Achei meu XP, achei o negocinho de habilidade Menina, isso rápido, cara Não consegui nem correr Nós ganhamos o perfurador cariano Isso aqui é o que? É um encantamento, né? Vamos ver o que esse encantamento faz Empala inimigos como espada grande mágica Precisa de inteligência 27 Coisa que o meu personagem não tem O que essa mão tá fazendo aqui, cara? Me deixa em paz, velho Ô, velho Nossa senhora, andando nesse lugar aqui Tá tenebroso Seria delícia beber tu suco Pegamos o escudo brasão de gelo Pegamos o livro de receita Ah, não, o que é isso aqui, velho Misericórdia Agora temos a armadilha também Ó, vamos ver o escudo aqui Ó, é um escudo ruim Vamos ver o que ele tem de habilidade aqui E ele nem tem habilidade, o escudo, velho Nossa, olha o tamanho desse escudo, velho Misericórdia 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 Misericórdia